Seu escritório vai ganhar forma e elegância. Agora, com a cadeira Office de Massagem da Relax Magic, aproveite para relaxar enquanto trabalha. Com um timer e um controle remoto, você vai programar todas as funções sem precisar sair da cadeira. Suas dores musculares vão ficar longe de você. Ela tem alguns diferenciais especiais, como ajuste de inclinação e altura. Tenha um dia a dia com mais disposição. A cadeira Office de Massagem integra conforto, design e tecnologia. Seu design é sofisticado e elegante. Tem estrutura em ferro com revestimento em espuma e courino que proporciona o conforto que você merece. O encosto da cadeira Office de Massagem é desmontável e o assento permite regulagem para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. Ganhe uma suave massagem vibratória no assento e nas costas, que vai aliviar o estresse de todo o seu corpo. Oferece quatro motores, nove combinações de massagem e duas intensidades de potência. RelaxMedic. A beleza de viver bem.